Aqui na TV Oceano, a ponta dos cascos de hoje mostra pra você a nossa viagem pra BH. Nós fomos lá na exposição nacional do cavalo marchador, manga larga marchador. A meca do negócio, um negócio maluco de grande, muito cavalo, muita gente, muita coisa boa. Sabe com quem nós conversamos? Com os ferradores que ficam lá na exposição durante os 12 dias de provas. Como é a rotina deles, como é a chegada dos cavalos, como é que os cavalos chegam. Na questão de ferrajamento, claro. Dá uma olhada porque tem experiência pra caramba aí pra você aproveitar no seu dia a dia. Tchau, valeu! Meu nome é Gustavo Perobelli, sou de Jundiaí, São Paulo. Hélio Corrêa de Melo Júnior, sou do estado do Rio, Miracema. E aí, você tem muito cliente aqui? Ah, deve ter por volta aí de uns 220 cavalos mais ou menos. É. De Pernambuco, de São Paulo e de Minas. São 10. Cada área você mede de 10 cavalos cada um. 10 cavalos? É. Uns com mais de 10, um com menos, um com 15, um com 5. Mas bota uma média de 10 cada cavalo. Eu chego junto com os animais, né? A entrada é 15 e 16. Eu cheguei dia 15 e fica até o último dia de julgamento. E aí, a gente vai vendo os animais que vão entrando em pista, vai organizando, vai mexer. Mas geralmente você mexe bastante todo dia ou não? Todo dia. Todo dia. A gente trabalha todo dia. Então, vai vendo por ordem. Os animais que vão entrando e vão organizando, vai mexendo. Cara, aqui a gente chega cedo, né? Que nem essa égua agora, uma égua de marcha picada que vai entrar. A gente tá, como ela trabalha em casa, de super leve, de ferro. E na competição, na hora, a gente trabalha nela com alumínio, sabe? Então, aqui é mais ajuste se trocar uma ferradura ou uma outra, sabe? A maioria dos meus animais é quase já todos prontos que vêm de casa, sabe? Aqui você só faz uma troca. E aí, quando a gente trabalha o ano inteiro com o pessoal, a gente vem acompanhar. E se fica quanto aqui na cera? Eu cheguei aqui dia... Acho que fica em volta de uns... 18 dias, mais ou menos. A gente chega 3 dias antes de começar, né? Acho que saí de casa dia 14. Fica até o grande campeonato final. Tô dando um acabamento. Tô ferrando só os pés dela, que ela vai pra morfologia amanhã. O que você pôs aí? Um alumínio? Uma ferradura de alumínio é ventre. É. Mas você tá mexendo só no pé e na mão não? Não, na mão não vai precisar. Ela já tá pronta. Ela já veio pronta de casa. É. Ela veio a mão dela, já veio pronta e o pé, ela tava com a ferradura de ferro. Ela treina com a ferradura de ferro. Aí aqui a gente troca, porque senão lá não entra na pista. Por conta do regulamento. Isso. Tô tirando a ferradura de ferro, removendo ela. A gente vai alinhar e balancear o casco. Mas esse animal tá dentro do prazo de ferrajamento? Quanto tempo faz? Esse animal deve fazer uns 15 dias, mais ou menos, que foi feito para chegar no parque, né? Aí ele troca, ele anda. Como ele tem um desgaste um pouco maior pra ficar no alumínio, então a gente deixa ele, né? Por conta da viagem, por conta dos apoios, a gente deixa ele ferrado de ferradura de ferro, super leve e vem trocando aqui. Como ela entra semana que vem, já deixa ela pronta pra entrar no campeonato. Ah, tá. Ela só vai entrar na semana que vem. Isso. E na segunda-feira. Não dá pra você trocar de ferro com alumínio no dia da prova? Não, a gente não costuma. Não tem alguns animais que a gente até faz isso, né? Mas como a gente tá com um pouquinho tudo controlado, que ela precisa se adaptar no alumínio, aí a gente troca uma semana antes, mais ou menos. É, mais com treinador, né? A gente vê o animal andando e procura arrumar uma ferradura, né? Que fica melhor pro animal, por conta do andamento, da marcha. E essa égua, ela ficou melhor. Na ferradura de alumínio. Mas isso é no dia a dia. No dia a dia em casa que a gente vê isso. Esse animal aí, você acompanha ela desde Potra? Desde Potra. Desde Potra no ar. Essa égua, eu acompanho ela já tem um ano. Mais ou menos aí. A gente, que a gente trabalha com ela. Ela é uma égua de São Paulo. De marcha picada. Pega desde o primeiro mês de vida. Ah, você casqueia desde o Potrinho? Desde Potrinho, todos os animais. Tem animais, tem áreas aí de... De atu... A oito anos aí. Média, mais até um pouco. A alumínio eu uso... Eu uso a Concorde aqui. Uso a Tuspede. Uso também a talonada. E uso a Eventri. A Delta também eu uso bastante. Thank you. E uso também a JK normal, a L. Ah, mas a JK também? É. E muito raro a N da JK. Mas eu uso também. Uso todas da linha... Uso bastante a Super Leme. Uso muito a Super Leme. Ela me ajuda nos apoios, né? Uma ferradura com material bem abaixo, mais próximo do cavalo marchador, mais próximo do natural, né? Então mais próximo do animal desferrado, ela chega bem mais perto. Quanto mais natural, para o animal de marcha é melhor. E a durabilidade dela é bem melhor do que o alumínio, né? Então a gente acaba... Você precisa fazer um friso, enlarguecer um pouquinho, fazer um ajuste, uma ferradura simétrica. Ainda ela cabe dentro desse padrão, para a gente poder confortar e trabalhar no mesmo tempo com o animal. E como é que você escolhe o modelo, por exemplo, entre esses modelos de alumínio? Como é que você escolhe? Depende do cavalo, né? A gente vê isso no dia a dia em casa. E cada cavalo que necessita, a gente vê e vai usando. Então cada cavalo... Tem animal que eu uso, usa a Concorde, usa a Eventro, a Turf, ou a Delta, ou a L. Aí depende do animal, da marcha do animal. E se você vai usar uma Turf, que é uma ferradura mais leve um pouco, ou um EQ, que já vem com a pinça já rolada... Isso depende do animal, que ele precisa para a gente adaptar para ele vir. Mas isso aí é no dia a dia em casa, sabe? Aqui a gente só está o reajuste final, mas já vem na cabeça, pronta de casa, o que a gente vai fazer aqui. Cada animal tem a sua forma de pisar, o seu jeito de andar, né? Então uns ficam melhores com as ferraduras de alumínio, outros melhores com a ferradura até mesmo desferrada, super leve, ferradura zen. Então não é um padrão a ser, a ser... A todo animal usa alumínio, todo animal usa ferro. Cada necessidade do seu animal usa o seu material que é preciso. E como é que você define isso? É com o treinador ou é você que... Eu trabalho com veterinário junto, chama Ramon Coleta, um dos melhores veterinários, acho, da raça aqui hoje, que me ajuda muito, me auxilia muito, sabe? Nessa parte de balanceamento, de balanceamento, na escolha da adaptação da ferradura e a equipe, né, cara? Quando você começa a trabalhar com a equipe, todos juntos, tem o Paulinho aqui do lado, que é um grande professor pra mim, um dos melhores ferradores da raça, e vem me ajudando diariamente. Então a gente, como eu sou um pouco mais novo na raça, vem me pedindo, vem me orientando, e a gente vai trocando ideia e chega na conclusão exata. Tem cavalo seu aqui que corre sem ferradura? Tem, tem. Tem limão que corre sem ferradura, com ferradura de alumínio, mais fina, mais grossa, ferro, ferradura de ferro, com palmilha. Eu notei que o teu estilo é diferente, você faz a mão completa e depois passa pra outra. Isso. Costumo fazer por conta daqui ser um... Em casa, provavelmente, eu faço dois e dois, sabe? Mas aqui, como é animal que tá entrando pra competição, o chão não é muito apropriado, que a gente tá acostumado a trabalhar. Então, pra não ter nenhum dano ao casco, a gente faz uma por vez. Ah, você já faz, já pra não deixar ele... É. Pra ele não ficar pisando com o casco. Isso. O casco sem ferradura. Isso, porque é aquecimento, né? Então, acaba... Acaba desgastando um pouco. Assusta, dá um mandadinho. Alguma coisa. Tem animal que eu ferro no dia de competir. Tem animal que já vem ferrado com 20 dias em casa, 30 dias, pra competir aqui. Então, depende do cavalo. Tem animal, essa égua, a gente ferrou hoje pra competir amanhã. Mas tem égua que já vem pronta de casa, já tem uns 15 dias, com alumínio ou com ferro. Isso depende do animal, sabe? Porque o cavalo de marcha, né? A gente tenta... Então, tem cavalo aqui que tá dentro do prazo de ferrajamento, dos 30 dias e você vai fazer aqui. Nada. Só vou conferir pra competir, mais nada. É? Já tá no prazo. Tem animal que eu vou mexer no dia de entrar. Legal. Mas, a cada animal, né? É um animal. Aí, depende da marcha do animal, a gente vai vendo isso. Ano passado, ano passado, a gente teve por volta aí de bastantes campeonatos, teve a grande da raça, campeãs, campeãs, puxada, amontada. A gente procura fazer mais um balanceamento, um alinhamento certo, corretivo, algumas ferraduras simétricas durante o percurso, em casa, trabalhando, pós-prova, quando chega de algum campeonato, algumas ferraduras ortopédicas, pra confortar o maior tipo de possível, pra chegar aqui e dar um belo resultado. Mais de 10 anos que eu trabalho aqui ferrando cavalo. 10 anos. Já fez campeão? Já. Um pouquinho. É um pouquinho? Um pouquinho. No dia da prova, ela vai estar aí com as ferraduras aí de uns 5, 6 dias, né? Então, vem escondido, vem? Ela vai estar com o seu desgaste natural, no seu ponto de equilíbrio aí, já exatamente no que ela prefere pra andar. Beleza. Beleza? Então, tchau pra turma. Isso daí, um abraço aí. Tchau. Tchau.